Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Shadow of the Colossus, galera, bora jogar, bora continuar aqui a nossa busca pela redenção, mano, bora lá agro, o agro tá descadeirado, a agro né, a agro tá descadeirado, bora, agro, 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 bom galera, o que acontece, eu acho que a gente tá precisando fazer uns upgrade, porque a gente tá, a gente pegou uma frutinha só, nem lagarta a gente pegou, então eu peguei um mapa, certo, que tem a localização de tudo, e eu vou ver se eu consigo pegar pelo menos algumas, não vou pegar tudo, claro, vou pegar uma ou outra só, certo, pra gente poder enfrentar esses caras, porque eu sei que não tem como chegar, eu acho, que não tem como chegar no final sem nenhum upgrade, eu acho que não, então vamos lá agro, deixa eu dar uma olhada no mapa aqui, eu acho que é ali galera, eu acho que é ali, isso, é ali mesmo, nossa, mas vai cair essas coisas, vai cair cara, como é que vai pegar isso aí, como é que vai pegar isso aí, como é que vai pegar? Aí, peguei boa, deu uma aumentada, muito bom, vamos pegar outro agora, por que eu tô fazendo isso, porque agora vai vir uns desafios mais treta, tá ligado? Aí, ainda bem que cai junto com a, nossa, que susto, cai junto com a flecha, a gente acha facinho, vai, aí, beleza, peguei duas frutinhas, beleza, lagarto vai ter dois, seguindo a ponte, ali ó, é ali, é aquela base ali, vamos lá galera, vamos lá ver se a gente consegue achar o primeiro lagarto branco, de rabo branco, fica lá, fica lá cavalo doido, aqui ó, ele tá ali ó, é ele ali né, toma, aí, aí, vai, 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 boa, Vai, 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 sobe aí, aí, boa, peguei, estamina, boa galera, boa, vem agro, beleza, consegui pegar um, um deles, tá bom, eu vi aqui no mapa aqui, os outros estão muito longe, velho, vamos lá galera, estamos chegando, esse aqui dizem que é um dos mais loucos que tem, vamos ver, opa, calma, 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 vamos devagar, que parece que aqui também tem, aqui também tem um lagarto e um fruto, vamos devagar, vai, 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 pega, 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 não, pega aqui, logo, sai da frente água, sai da frente, Aí, corre, 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 boa, conseguimos galera, nossa, sai da frente mano, boa, peguei mais um pouquinho de estamina, vem agro, agora tem também, aqui perto tem uma árvore que tem fruto, vamos ver, deve ser aquela árvore ali ó, deixa eu ver, É exatamente aquela árvore, vamos ver se a gente consegue contornar aqui, antes de invocar o bichão, vai, 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 vamos fi, monta Vander, Vanderlei, Nossa, cara, Jesus, é aquela árvore lá, vamos bora lá, puxar bem pra cá, a gente ir nela primeiro, bora, pega essa daqui, Ó, tem muita cara, vamos lá, vou pegar essa daqui ó, bora lá, bora aqui ó, tá crescendo a vida mesmo? Nossa, mas é muita fruta, tô achando estranho que tem muita fruta aqui, A gente já pegou todas as frutas que tinha pra pegar, já pegou o calango, já pegou, foi tudo, vem aqui, vem aqui, Vamo lá, vamo lá, agora sim, agora a gente vai pro combate, deixa eu apertar aqui, tá onde mesmo? Tá ali, bora lá, bora ver como é que é esse aqui, Nossa senhora, olha o calangão aí ó, esses calangos aí não tá com nada, eu peguei a localização de todo mundo pra não ficar perdendo tempo, Olha o quanto galangão tem aí ó, ia pensar que, ia começar a pensar besteira né, ainda bem que eu já fui, nossa senhora, que lugar é esse? Ô meu Deus, nossa, que lugar sinistro, ô ô ô ô, calma, 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 deixa eu sair do, do cavalo, Deixa eu ver esse aqui, vocês falaram pra mim várias dicas, várias coisas, Meu Deus, tem que, tem que subir em algum lugar, mas dá pra subir ali? Cadê ele? Aqui não tem luminosidade, Tá, a gente vai ter que nadar, ai meu Deus do céu, Bora, 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 bora Nossa senhora, eu não quero nem olhar pra baixo Vixe, velho, será que dá pra subir ali? Cadê? Vamos entrar aqui dentro, vamos ver se a gente tem um caminho pra subir aqui, a gente precisa achar um caminho pra subir Dá pra subir aqui? Tá, aí, vou subindo, deixa eu tirar, guardar a faca, né, a faca não, a espada, a, como que é, parece a espada do hobbit, a, esqueço o nome, cara, sempre que eu tento lembrar do nome, eu esqueço do nome em vídeo, mas aí quando eu desligo o videogame, eu lembro, ferroada, lembrei, ferroada, eita, pega, Agora que deu, vocês falaram, o ponto fraco dele tá, nas asas, eita, pega, rapaz, nossa senhora, é isso, que louco, que louco, nossa, cara, que bicho fantástico, Nossa, que treta, velho, maluco, ei, caraca, vixe, mano, tem que subir naquelas plataformas ali, é isso? Pelo visto, é Nossa, cara, vai ser zica, hein É, parece que tem escadas nelas Aqui, bom, aqui não tem mais nada pra fazer Então, vamos mergulhar aqui Oh, fuck Vamos lá, a gente veio aqui pra, pra tretar com o bicho Tá ali na frente Vamos Cara, mas eu não entraria nessa água, nem a pau, eu só tô entrando porque eu sei que não tem nada nesse jogo Eu sei que não tem bicho nenhum nesse jogo Nossa, mas aí eu não entraria numa água dessa, puta vida Caraca, tá estranho isso, velho, tem lugar pra subir ali mesmo? Vocês falaram pra mim que tem que subir numa plataforma, chamar a atenção dele, a hora que ele vir, dá um rasante, a gente tem que pular e grudar Vai ser tenso Vai ser tenso, espero que vocês estejam acompanhando os vídeos aí, que tá longo pra caramba os vídeos, galera Tá grande pra caramba, mas é porque eu tô querendo trazer um colosso pro vídeo, né A gente pode chamar ele mais perto da água, nem precisa subir lá Como não tem onde subir, eu vou chamar a atenção dele daqui de baixo mesmo, cara Mas apesar que eu acho que não dá pra chamar a atenção dele daqui de baixo Porque A gente tá muito longe, velho Não consigo acertar uma flecha dele, nele aqui Daqui de baixo Vamos tentar Vamos tentar Vamos puxar bem pra cima Ih Pegou? Não, não vai chegar Toma Pegou Ih, caraca Ih Meu Deus Meu Deus Nossa senhora, maluco Ih, mano Que treta Que treta Que treta Que treta Calma, calma, calma Vai, 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 vai Sobe Fica nessa parte aqui Vixi, mano Vai ser zica esse bicho Vamos lá, vamos lá Ah Meu Deus Grudou na beiradinha, velho Olha isso Ave Maria Ai, 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 ai Gruda, gruda, gruda Ah Calma, calma, calma Nossa, ele tá Ele tá balangando, velho Meu Deus Fica reto, pelo amor de Deus Vixi Caraca Esse aqui tá incrível, velho Ai, caraca Não Não Sobe Aí Gruda aqui Isso Não, aqui Aqui Isso Tome Ficou de puta cabeça Meu Deus Sobe 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 Ai 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 Sobe Sobe Ai Não 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 Eu preciso recuperar esse domínio Antes de dar outra porrada Porque senão ele vai balançar muito Isso Não 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 acredito Não acredito Não acredito Não acredito Que Negócio Louco Cara Nossa Senhora O Colossus mais fera Que eu já enfrentei até agora Galera Vem cá Que doideira Velho Caraca Velho Vem cá Vem cá Ele vai dar uma azote aqui Olha isso Cara Que pânico esse negócio Velho Ai 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 Grudei Nossa Senhora Calma Calma Deixa eu chegar Esse aqui direito Era essa A A A A A A A A Não lembro Deixa eu passar Para esse lado aqui Isso Como ficar reta Tem que ficar Tem que ficar muito ligeiro Porque Ele Caraca Não gruda 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 Meu Deus Vai gruda Ai 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 Fui para o rabo Esse bicho aqui Ele é muito Muito sinistro Gruda 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 Calma Eu só estou grudando Calma Eu só estou grudando Essas horas que eu fico de pé É bom que recupera Estamina Onde que está Qual asa que está Acho que é aquela ali Ai Meu Deus Esse aqui vai ser treta Galera Esse aqui vai ser treta Calma Não Já não está mais aqui Nossa Ferrou Vim aqui A toa Vai 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 O O vento O vento O vento que faz isso Faz a gente Se mover Para trás Muito rápido Olha lá Como ele está muito rápido Tem que esperar Ai 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 Eu dei só uma lá Já trocou Caraca Gruda Isso Gruda Pelo que é mais fácil Gruda Ué Por que não tem aqui Já está lá atrás Nossa Calma Calma Nossa senhora Calma Segura Nossa senhora Ele deu um arrasante Olha isso Meu Deus Ai Ai Caraca Para Para Pelo amor de Deus Cara Vou cair de novo Oh Fuck Tem que ficar nessa parte Aqui Que é a parte mais Segura que tem Deixa eu arrumar a câmera Isso A hora que ele ficar reto Eu corro para lá Vai Aí Ai Gruda Ufa Mano Ai Não Nossa senhora Vixi Vixi Eu vou cair Meu Deus Vai 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 Ai 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 Pronto Tó Mesmo que eu caia Pelo menos eu dei uma nele Né Vou cair Não vai ter nem como Vou cair Difícil Cara Voltar a estamina Veio Olha isso Ah meu Deus Fica reto Para de se mexer Pelo amor de Deus Eu já estou quase caindo Ah Fuck Não para de bater asa Meu Cai Ai Vai Caraca Bicho Para É duas asas Não está Beleza Calma Deve estar no rabo Já Vamos lá Vamos lá Segura Segura Isso Isso Vai baixando Não Aí não Não é para segurar Mas está bom Vai Caraca Maluco Segura Será que está aqui? Onde que está Essa outra parte Cara Será que está lá no final do rabo? Vamos lá para o final do rabo Vamos ver se está aqui Na cauda Está no finalzinho Aqui Está aqui Nossa senhora Isso aqui vai ser difícil Deixa eu ver se está reto Agora Enche a estamina Aí gruda Isso aqui vai ser difícil Para caramba Tome Ele vai balançar Para caramba Vai Vai mais um Aí mais um Mais um Mais um Yes Passamos Nossa Cara Nossa Foi um jogado longe Você viu? Caraca Que treta Galera Eu fiquei com um pouco de raiva Vocês não vão ver Eu cortei Fiquei com um pouco de raiva Porque a gente está com pouca estamina A gente caiu umas 10 vezes Desse bicho Mas cara Que batalha épica Que batalha Incrível Incrível Tem que sair da água Aqui O bagulho vai me catar Aqui né Que batalha Incrível Tem que sair da água Para os bichos me catar Nossa Cara Bem que vocês falaram Que esse aqui é um dos melhores Mesmo Nossa Ixi Ixi Nossa senhora Macumba Muito treta Galera Muita treta Um dos melhores Colossos até agora Nossa Nossa Que incrível Boa galera Então é isso aí galera Vamos despedir de vocês Aí vocês veem o finalzinho Da história Certo Legendado em português Bonitinho É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Uma das melhores lutas Que eu já tive Do jogo Muito obrigado a todo mundo Que deu dicas Continue apoiando Continue deixando seu like Que é muito importante Galera Certo Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Um grande abraço Valeu Vamos ver o finalzinho Da história Da história Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri